Bom, nós anunciamos e viemos prestigiar também o jantar de confraternização da PAI e na verdade foi um jantar para arrecadar fundos para que a PAI consiga respirar mais fácil, não é isso tudo? Sem dúvida, né? A gente só tem a agradecer a você, Cida, a TV Direta pelo apoio, né? Nessa noite gostosa aqui na Associação Esportiva Alcoense, uma noite agradável nesse Festival do Espaguete. Vamos comer bastante, hein? Com certeza, né? O pessoal aí está desde as duas da tarde preparando um delicioso galeto, né? Que foi aí doado pela Cecília, pelo Marcos Neto, né? Então daqui a pouco a gente vai ter aí o da noite, né? Um especial galeto feito pelo Porto. Ah, o Porto arrasa. Agora, quem que você quer agradecer? É difícil agradecer, a gente esquece alguém, mas quem que você acha? Quem te ajudou nessa empreitada? Não, sem dúvida, né? A gente tem que agradecer a piscina, a Associação Esportiva Alcoquense, né? Pelo espaço que ela cedeu, né? E toda a equipe aqui do Ricardo, o pessoal da cozinha que está dando um apoio, né? E toda a escola lá, os professores, as diretoras, né? Através da Tereza, né? A diretora que coordena tudo, está sendo um sucesso por esse motivo. Você acha que essa festa vai dar para dar uma respirada ou vai ter que fazer outros eventos? Não, com certeza. Os eventos, é um desafio, né? Superando o desafio, né? E diminuindo as diferenças. Então isso é uma coisa contínua, que não pode parar, porque os custos são altos, são 345 alunos. Então tem que ser um evento ao lado do outro, para a gente poder dar um pouco melhor para os alunos lá da escola. Tá bom, conte com a gente. Obrigado, Cida. Olha aqui, as Terezas estão nos bastidores, viu gente? Tem o Marquinhos Neto, que é o presidente, junto com o Tute. As Terezas estão na coordenação. Você na administrativa, né, Tereza? Isso mesmo, Cida. E você, Tereza? Na direção. Na direção. Foi difícil, foi fácil? Vocês estão ficando craques no assunto? É, acho que já estão ficando craques. Acho que ficou tudo arrumadinho, né? Tá bem organizado. Acho que já... Tá muito fácil. Foi fácil. Vai dar para dar uma respirada agora, com a verba que vocês vão arrecadar? Ainda vai ter que fazer... O Tute falou que vai ter que fazer muita festa ainda. Com certeza, teremos muitas festas. Logo teremos o leilão, patrocinado pelo Rotary Club também. Mas com certeza, tudo é bem-vindo e tudo colabora para que a PAI continue crescendo. Ah, que linda! Os enfeites, tudo aqui. O pessoal participou mesmo, é um grupo bem coeso, né? Isso, o pessoal da PAI que fez o que eles fizeram e fez. Hoje nós estivemos aqui de manhã organizando, com a colaboração das professoras. Foi tudo feito em equipe. Parabéns, sucesso. A gente vai se divertir. O bom é que elas organizam, eu divulgo e a gente acaba se divertindo, ajudando, né? Isso mesmo. Parabéns, viu? Muito obrigada. Bom, é isso mesmo, né? Como o pessoal disse, a festa nem está acontecendo. Aliás, já está acontecendo, mas já estamos pensando em outra, que é o leilão do Rotary. Estou aqui com o presidente, o João Carlos. O leilão será dia 13? 13 de dezembro, num sábado. A comissão já está trabalhando, já tem muita coisa preparada e esse ano a gente tem certeza que vai ser um sucesso. É um leilão de prendas, né? O leilão é de prendas, né? De almoço. Conta aí com prendas bem diversificadas, muita coisa boa. A gente tem certeza que vai ter apoio aí de toda a comunidade. Com certeza, gente. Então já coloca na agenda. 13 de dezembro está decretado, ninguém faz comida em casa. Vai todo mundo no leilão do Rotary, arremata uma prenda e além de ajudar a pai, pode se confraternizar com a família, né, João? Exatamente. Vamos todo mundo fazer isso. Tem prenda de tudo quanto é preço, né? Não precisa se preocupar com isso e todo tipo de comida. Só que é tudo de bom gosto. Bom, agora, gente, dá licença que nós vamos nos divertir. Vamos comer os espaguetes do Ricardinho, os galetos que o Porto fez com o pessoal. Vamos prestigiar a pai e a música do Jair Passos que é de primeiríssima qualidade. Beijo pra todos. Tchau, Cida!